Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu me chamo Tatiana Alves e hoje eu vou gravar pra vocês o unboxing dessas tesourinhas aqui, ainda tá lacrado, ó essas tesouras que são ótimas pra quem trabalha com mega hair e pra quem aí exerce a função de hair style, né? Então já vou falando aqui pra vocês que essa tesoura acabou de chegar aqui, ó eu tava gravando um outro vídeo aqui e elas chegaram e eu falei, não, vou gravar pro pessoal eu tenho certeza que eles vão adorar Galera, eu comprei essas tesouras pelo Mercado Livre, tá? Tá aqui fechadinha e ela era um joguinho que vinham três tesouras e uma navalha uma das tesouras era essa desfiadeira aqui, que você sabe que se você trabalha com mega hair você sabe que essa daqui é ótima pra gente dar aquele acabamento final, né? na pontinha do cabelo pra dar aquela desfiada e encaixar o fio só que ela eu já tinha, eu tenho mais que uma dessa daqui então eu precisava agora das tesouras de fio reto, né? que é o fio a laser e o fio navalha eu vou abrir aqui já vou explicar pra vocês pra que funciona cada uma delas, tá? tô aqui com a tesoura, vou abrir e eu tenho medo de cortar o estojo gente, eu tô vendo junto com vocês, tá? só pra... olha, o estojinho já é bem bacana não veio nenhum brinde, achei que viria e agora eu vou abrir, ó, o estojinho é bem bacana, ó um couro bem legal, hã? o estojinho é um brinde é, o estojinho é um brinde acho que é bem legal, é ótimo pra guardar tesouras, tá? então vamos abrir aqui meu Deus do céu olha, acho que veio um brinde assim ó, que coisa mais fofinha, gente é um broche olha isso é um brochezinho gente, que lindeza que delicadeza, que carinho olha só opa olha isso que coisa mais fofa é um broche olha muito lindinho, né? tem uma pedrinha de estraço aqui, ó nossa, adorei, achei lindo vem um brinde sim, viu? queimei minha língua e aí aqui vamos agora pras tesouras lembra que eu falei pra vocês sobre essa daqui? que é a de desfiar, desfiadeira ó ela teria que vir aqui e aí como eu pedi pra substituir ó, gente, identifiquei aqui, tá? e eu vou falar pra vocês essa daqui ela é a tesoura fio navalha, tá? ó, vocês conseguem reparar que a lâmina dela, ó é bem retinha é ótimo pra gente fazer cabelo desfiado fazer cortes assim, sabe? mais volumosos com movimento por quê? porque o fio dela é reto então ele vem e escorrega com muita facilidade tá bom? então eu pedi aqui uma dessa porque pra gente aqui seria o suficiente e pedi duas fio laser por quê? a de fio laser é essa daqui vocês vão identificar aqui comigo ó ela tem ó aqui na na lâmina dela ela tem micro cortezinhos sabe? ó pra que que servem esses micro cortezinhos? pra na hora da gente fazer um corte reto um corte mais preciso ela meio que dá uma segurada no cabelo e deixar e fazer com que a gente corte de forma reta o cabelo diferente da fio navalha, né? que se a gente vem aqui direto escorregando aí quando a gente cortar pode ser que o cabelo venha, né? vindo todo pro lado assim e corte tudo torto e a fio laser ela prende o cabelo de uma forma bem sutil você nem percebe mas prende, tá? é como se ela fosse mais irisadinha e ela segurasse pra fazer o corte mais preciso então eu vou deixar aqui meu feedback né? sobre as tesouras eu super recomendo gostei bastante agora comenta aqui embaixo pra mim se você sabia pra que que serve a tesoura fio navalha e pra que que serve a tesoura a laser tá? comenta aqui que eu vou olhar todos os comentários e responder um por um agora vamos lá que eu vou falar pra vocês a minha opinião sobre as tesouras olha eu achei a qualidade muito boa achei o corte dela também muito bom já testei aqui ó tava aqui o cabelo já testei deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui pra vocês um pouquinho ó tá vendo? repara olha só e aí eu vou cortar aqui bem devagarzinho pra vocês tentarem entender o que eu tô falando ó você repara só que o corte não fica preciso porque como escorrega ó o corte fica meio olha bagunçado porque ela serve pra desfiar cabelo tá? e agora eu vou cortar ó reparem bem tá vendo? não fica um corte preciso aqui agora eu vou pentear arrumar ó cortei aí mesmo que não ficou preciso o corte aí agora eu vou arrumar aqui e eu vou cortar com a tesoura a laser pra vocês entenderem o que eu tô falando deixa eu dar uma penteada aqui ó olha só gente como que o corte fica preciso tá vendo? o corte fica bem retinho bem retinho as pontas ficam bem retinhas porque não desliza de tanto que você com o fio navalho você escuta um barulho e com a fio laser você escuta outro tipo de barulho então é muito bacana você saber essas informações tá? porque isso faz toda a diferença no trabalho de vocês principalmente se você trabalha com mega ré o que as pessoas menos querem é perder comprimento né? porque elas já estão colocando cabelo então você saber que pra você dar um movimento aqui da ponta você precisa da fio navalha e pra você fazer um corte mais preciso nas costas do cabelo um corte maisinho assim que usa muito né? você precisa da fio laser tá bom? lembrando que eu não tenho parceria o curso não tem nenhum tipo de parceria com esse produto com esse vendedor tá gente? tô indicando porque eu achei uma compra que valeu bastante a pena porque além dessas três tesouras eles ainda vêm com isso daqui mas isso daqui você não vai usar tá bom? nem no cabelo do mega ré e nem pra cortar nada do mega ré tá bom? nada de cortar âncora com esse daqui quem é aluno lá do curso sabe que eu tenho até um pavorzinho disso daqui mas você pode fazer sua sobrancelha sua barba e tá tudo certo eu mostrei pra vocês já o brindezinho que veio um brochinho eu achei a coisa mais fofa olha só que lindeza adorei isso aqui gente achei um mimo o estojinho também é bem bacana tá? e eu vou ver aqui quanto eu paguei nelas lembrando que pra fazer a alteração de tirar a desfiadeira e trocar por outro fio navalha por outro fio laser eles não cobraram nada mais tá gente? deixa eu só conferir aqui quanto eu paguei ah uma coisa importante pra quem gosta é do apoio de dedo muita gente pergunta né muita gente tem isso na cabeça é se olha a pecinha de apoio do dedo sai tá? porque tem muito cabeleireiro muito hair style muita gente que trabalha com isso que não gosta do apoio de dedo eu não faço pra mim não tem muita diferença não tá? tá tudo certo eu gosto também se não tiver tá tudo certo não tem nada nenhuma preferência pra isso só que quando você quer fazer um corte reto né isso daqui ajuda bastante a ter estabilidade você sabia disso? que as tesouras removem essa pecinha e que elas servem pra ser suporte apoio pra te dar suporte tu sabia? comenta aqui pra mim se tu sabia então eu paguei nesse joguinho de tesoura 145 reais gente ó o nome do fornecedor é isso aqui eu vou deixar o link que eu usei pra fazer a compra eu vou deixar aqui pra vocês e eu fiquei muito feliz muito, muito, muito satisfeita com a compra eu comprei de novo com toda certeza hoje é dia 5 6 hoje é dia 6 era pra chegar amanhã dia 7 mas chegou hoje graças a Deus eu estava ansiosíssima então agora que você já sabe o preço já sabe pra que serve já sabe um fornecedor bacana pra comprar suas tesouras eu vou te explicar um pouquinho porque que eu não gosto disso daqui trabalhando com mega ré como eu falei com vocês quem é aluna lá do nosso curso online sabe que eu falo muito sobre isso nunca cortar as âncoras nunca cortar os elásticos nunca cortar as linhas usando isso daqui isso daqui pode desfiar o cabelo do seu cliente pode cortar o cabelo do seu cliente e se sua cliente está num processo de uso do mega ré é porque ela quer a evolução do cabelo dela ela quer que o cabelo dela cresça saudável e se você usa esse tipo de material aqui pra esse tipo de serviço você está fazendo efeito contrário na sua cliente e aí ela não vai confiar em você quando ela vê você pegando uma navalha uma navalha pra cortar o cabelinho dela tá então eu estou falando isso se você gosta desse ramo de mega ré se você tem interesse em conhecer um pouco mais a gente tem um curso online aqui completíssimo onde a gente ensina mais de nove técnicas tá de aplicação de mega ré a gente ensina técnicas adesivas nanopére nanopére dupla e também temos o nosso curso de prótese capilar tá bom vou deixar o link aqui na descrição do fornecedor do curso de mega ré e do curso de prótese tá bom tá tudo aqui na link da descrição é só você clicar e conhecer um pouquinho mais qualquer dúvida me chama lá no direct do instagram que eu estou lá te esperando tá bom beijão gente e até a próxima aula tchau tchau